Boas pessoal aqui é a Ivan a trazer-vos mais um vídeo do Arena e hoje como é domingo e como já tem o vídeo de ser habitual Obstrago um deck free to play, Obstrago um deck budget sendo os deck budget decks que contêm até 10 raras e os decks free to play decks que não contêm nenhuma rara na sua composição Neste caso trago um deck budget serão um deck guru werewolves ou um guru lobisomem sendo o guru a combinação de colagem entre o vermelho e o verde e o werewolves ou lobisomem será a temática do deck que nós podemos utilizar é um deck que é destinado a cada pessoas que estão agora a começar a jogar e ainda não têm muito a jogar de cartas mas que mesmo assim que é um deck competitivo um deck que tem boas sinergias entre as cartas e uma estratégia bastante consistente e é o que nós trazemos aqui o nosso werewolves é um deck agro com criaturas bastante fortes basicamente será um deck stomp e que tem uma consistência bastante boa como vocês vão poder ver depois nos gameplays mas já lá iremos vamos falar então das cartas mais a fundo para as pessoas mais ou menos percebam então o que é que cada uma faz e o porque de elas estarem no deck depois fica com umas gameplays para verem mais ou menos o deck a funcionar e numa terceira parte terão então uma lista onde eu vos vou dar algumas cartas que podem então fazer o upgrade deste deck tornando-o então a sua forma final se assim o podemos dizer com todas as cartas necessárias para tornar então muito mais competitivo do que esta versão mesmo que esta versão gostei bastante dela por isso antes passámos a ela não esqueçam de achar que é like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal e lá são a decklist vamos ter vinte e quatro renos o deck é composto por vinte e oito criaturas quatro não criaturas uma média de mana de 3.1 falando a tona mana vão ter oito montanhas, oito florestas quatro florestas das terras altas e quatro terras de desenvolvimento nada de muito especial terras altas estão para dar um fixing na mana e terras de desenvolvimento pelo mesmo motivo além de secar um bocado o deck depois elas dão ao corpo só assim podemos dizer do deck temos aqui quatro libertadoras floresteiras é uma criatura a cortar dois que na sua fase diurna é uma 2 barra 2 e podemos pagar um para sacrificar então a liberadora para destruir um artefato ou encantamento alto na sua fase noturna ela torna-se então uma 3 barra 3 que tem a mesma habilidade pagar um, sacrificar e destruir o artefato ou encantamento alto mas também toda vez que ela ataca fazemos a mesma habilidade destruirmos o artefato ou encantamento do jogador defensor contra o lado depois vamos ter aqui quatro nascer de lua anti-natural é um feitiço que vai fazer com acostar dois acostar grupo um vermelho e um verde que vai fazer com que se torne noite e até o final de turno uma criatura al recebe mais ou mais zero e atropelar e toda vez que esta criatura acaba a dar no combate a um jogador compramos uma carta e depois temos que recapitular o recapitular para quem não sabe é quando esta carta estiver no seu critério então vamos pagar o custo de recapitular e vamos dar cast dela exilando-a no fim de fazer o efeito uma carta bastante importante para este deck visto que as nossas criaturas são muito menos poderosas na fase de dia se assim podemos dizer por isso ter esta carta que pode tornar noite instantaneamente será bastante importante para a consistência e para a nossa estratégia além de dar mais ou mais zero e atropelar uma das nossas criaturas podendo também no processo comprar cartas vamos ter aqui 4 naturalistas de Kessing uma criatura a custar a grua na sua fase diurna é uma 2-2 que toda a vez que ela ataca adicionamos então uma mana vermelha ou uma mana verde até o final turno e ela não desaparece conforme as fases passam por isso vai nos ajudar a rampar na sua fase noturna é uma 3-3 que faz tem a mesma habilidade que a fase diurna mas que tem ainda outra habilidade que faz com que todos os lobos e todos os lobisomes que a gente controla recebam mais ou mais uns por isso na sua fase diurna vai nos ajudar a rampar na sua fase noturna além de nos ajudar a rampar vai nos fortalecer todos os nossos lobisomes pois vamos ter aqui a nossa nossa rara vamos ter apenas 3 raras e é uma bastante boa é uma 2-3 a custar 3 na sua fase diurna no inicio da nossa fase de combate vamos dar mais ou mais zero e impot a uma criatura vamos então basicamente ela sozinha é uma 3-3-3 com impot se assim podemos ver logo quando entra e a partir dos turnos a seguir se a gente só colocar por exemplo um lobisomem por turno vou estar sempre a dar impot tornando então este deck ainda mais agressivo a sua fase noturna é uma 3-4 que faz a mesma coisa só que numa versão melhorada em vez de dar mais um mais zero dá mais dois mais zero em vez de dar impot dá impot e atrapolar tornando esta carta bastante importante no deck depois vão ter aqui quatro infiltradores do festival de atleta é uma 2-3-2 a custar 3 com outro par na sua fase diurna na sua fase noturna é uma 4-4-4 com outro par acho que não há grande coisa a dizer sobre a criatura porque vamos ter aqui quatro alteração do raivoso lunar uma mais que esta tânia a custar 3 e a causa de 3 quando estando a qualquer algo mas que se tivermos na nossa fase noturna custa apenas uma vermelha basicamente vai servir como remoção ou como finisher no nosso deck o problema custar um é bastante bom depois temos quatro domadores do saúdos é uma criatura a custar 3 mana duas genéricas e uma verde que na sua fase diurna é uma 3-3 com atrapal e poder então pagar 4 e colocar o marcador mais um mais um na criatura na sua fase noturna é uma 4-4 com a mesma habilidade mas que tem uma habilidade extra que vai fazer com todos os nossos lobos e todos os nossos lobis homens ganhem atrapalado a habilidade de pagar 4 para meter o marcador mais um mais um na nossa criatura pode ser importante caso a gente esteja um bocado mais late game eu não tenho a grande coisa a fazer com os nossos terrenos colocar a marca das nossas criaturas é sempre um e na sua fase noturna vai dar então a atrapalhar todas as nossas criaturas evitando então que os oponentes façam muitos achamplocos e então ir dando dano consistentemente pois vamos ter aqui quatro bandidas da presa lâmina é uma criatura criatura a custar quatro três genéricas uma vermelha que na sua fase diurno é uma 3 barra 4 e que tem a habilidade de por dois semanas uma genérica e uma vermelha ela então vai receber mais um mais zero e ganha iniciativa até o final turno na sua fase noturna é uma 4 barra 5 vai ter a mesma habilidade e uma habilidade extra que podemos até pagar 5 quatro genéricas e uma vermelha para dar mais dois mais zero a todas as nossas criaturas até o final do turno excelente carta ofensiva pode ganhar iniciativa ela já é grande e na sua fase noturna pode dar até um boost a todas as nossas criaturas se tivermos então por exemplo aqui ela está se tivermos por exemplo aqui o filhotinho do mal de jogo todos vão ganhar a tropear e ganha então este boost de força pode ser uma combinação bastante engraçada vamos ter aqui quatro vigias do bilarejo é uma 4 barra 3 a custar 5 que tem ímpeto na sua fase diurna na sua fase noturna é uma 5 barra 4 que vai fazer com que todos os nossos lobos e lobisomens que a gente controla ganhem ímpeto e por fim temos uma quebradora corpulenta é uma criatura a custar 5 que na sua fase diurna é uma 6 barra 5 com salva guarda de 1 se os aprentes quiserem então dar target com algum feitiço vão ter que pagar 1 a mais na sua fase noturna é uma 8 barra 7 com salva guarda de 3 é simplesmente isto mas se tivermos por exemplo aqui o filhotinho do mal para dar a troca para dar a troca uma grande criatura para atacar se assim podemos dizer porque vai ficar uma 8 barra 7 com a troca então assegura então que a buscadora da temporada torna-se então uma 10 barra 7 com a troca o que é gigante que na primeira vai ter salva guarda de 3 o que vai fazer com que seja mais difícil usar target com opções e basicamente é este deck vocês vão poder ver como é que ele funciona já a seguir mas se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários que eu respondo e tento tirar a tom as vossas dúvidas por isso espero que gostem de deck espero que gostem da gente e experimentar o nosso where of budget começar com involving whales e vamos passar certo mas então partir o involving whales buscar uma sobre esta ok mas então a jogar a plant liberator que torna-se a tom que torna-se certo para já poderemos jogar assim e não vamos atacar a seguir temos a natural moonrise para tornar a tom ok para tornar as nossas criaturas ok 3-3 fica uma 3-3 então jogar assim e ficou noite uma carta e vamos então atacar criar uma mana pode ser verde e passou tudo compramos uma carta então vamos jogar e filtrator no cerco ok não vou bloquear conseguimos então que fique noite outra vez já tem trampo então dar aqui outra vez vou deixar a noite e vamos então atacar com tudo gerar uma mana perda outra vez isto não dá ritual mas dá quase certo então última carta Agora estou no terreno e jogamos 1 Conseguimos tornar a noite outra vez, não é que seja com flashback Acertam Não vou bloquear E ok Infelizmente o terreno que nos saiu foi um terreno virado Então Vamos gerar 1 de mana Podemos então jogar assim E Assim E vamos atacar com tudo Mas gerar uma mana é um bocado indiferente E penso que Isto tem trampo, isto tem trampo Nunca vou ver assim passam Assim mata Assim enelitam Enelitam Assim já não é Mas está a 3 vida Mas está a 3 vida Estão a jogar Um brigante E vamos jogar um terreno virado E vamos jogar um terreno virado Já está a 3 vida E temos Como tornar noite de qualquer maneira E este é o primeiro joguito feito Vamos aqui ao nosso segundo joguito Vamos fazer mulligan Esta é uma Já me parece mais decente Sem dúvida uma mal mais jogável Certo Acerto Vamos jogar assim Ok Pensei que ele fosse atacar Não foi o caso E agora estão a atacar nós Todos os nossos lobos têm trampo Trampo Agora só consegue dar cast de duas peles Certo Ok Vamos ver se ele vai jogar a segunda Parece que não Por isso quer dizer que continuo Continuo da noite Mas estou a atacar Para 9 de dano Podemos ir buscar já Podemos ir buscar já O terreno verde E vamos ver Está feito mais um joguinho Então Sejam bem-vindos Aqui a terceira parte Uma terceira parte Onde eu vou dar Algumas cartas Para melhorar então O deck que acabaram de ver Caso tenham gostado do deck E queiram então Começar a usá-lo E ir melhorando Aos poucos Por isso Vamos começar aqui Com a base de mana Que é uma das coisas mais importantes E magic Se não mais importante Vamos começar aqui A trilha da coroa dos exponentes Basicamente é um fixing Para a nossa mana E também temos aqui O covil da hydra Vai então ser uma arquitetura Mais late game Caso a gente precise ser então Um bocado mais ofensivos Depois Vamos ter aqui Classe guardião Um encantamento bastante Staple Index Verde Index Groove E também funciona bem Neste deck Visto que É um encantamento Podemos pagar 2 Para ele entrar em campo E fazer uma criatura 2-2 tipo bo Depois podemos pagar 2 de mana Para tornar a nível 2 Fazendo com que Toda vez que a gente ataque Damos um marcador Mais ou mais 1 A uma das nossas criaturas Para os atacantes E por fim Podemos pagar 4 Para tornar a nível 3 E ganhar a habilidade De poder ver a carta do topo E se for uma criatura A gente pode então conjurá-la Do topo do nosso memório Depois vamos ter aqui Líder da matilha dos lobisomes Uma carta que já saiu em Em Forgotor Remus No set anterior E que é uma carta bastante boa E também uma staple Em qualquer deck verde Em qualquer deck grupo Uma 3-3 A custar 2 Só por aqui É bastante bom E depois tem Táticas grupo Toda vez que ele atacar E o total De pontos de ataque Das nossas criaturas Que estejam a atacar Seja 6 ou mais A gente compra uma carta E por 4 mana Podemos fazer com que ele se torne Uma 5-3 E ganha Atropelar E depois vamos ter aqui Todo Valor É uma criatura A custar 3 Na sua fase diurna É uma 3-3 E toda vez que Um lobisomem Ou um lobisomem Que a gente controla Que causa dano de combate A um jogador A gente compra então Uma carta No início da nossa fase de manutenção A gente controla 3 Ou mais lobisomes Torna-se noito E depois transforma Qualquer número de Quantos lobisomes Que a gente controla Na sua fase Noturna É uma 4-4 Que tem a mesma habilidade Que a gente compra Uma carta Cada vez que Um lobisomem Causa dano de combate A um jogador E tem a habilidade Extra Se assim podemos dizer Que por x E grula Um lobisomem Algo que a gente controla Recebe mais x Mais erro E ganha atropelar Até o final de turno Vai então fortalecer Uma criatura Dependentemente Da mana que a gente tenha Poder mesmo ser assim Um finisher Depois vamos ter aqui A carruagem de Edica É um artefato Um artefato lendário Tipo veículo É uma 4-4 Para custar 4 Quando entra em campo Criamos então 2 barra 2 Tipo felinos Toda vez então Que a carruagem de atacar Vamos criar uma ficha Que seja uma copia Uma ficha que deve deixar control Vamos ter aqui Ardem A esperança da matilha É um penzo Apera custar 4 Que na sua fase Que entra com 4 O marcador julgado Que na sua fase diurna Podemos então Fazer mais 1 Que até o nosso próximo turno A gente pode conjurar Mais com as criaturas Como se elas tivessem lampejo E elas entram então Com o marcador Mais 1 Mais 1 E o menos 3 Vamos então criar 2 fichas Criatura logo 2 barra 2 Na nossa fase noturna O mais 2 Vai nos rampar E o 0 Vai tornar lá então Uma criatura logo Visável em 5 barra 5 Com atropal Indestructível Vai ser então Vai ser então Mais uma criatura Que nos vai fazer loucos Na sua fase noturna Vai ser uma criatura 5 barra 5 Indestructível Com atropal Mais 1 Mais ajuda Para atacar Para atacar E por fim Temos aqui Esmagamente E até a próxima . . . . . . . Tchau, tchau.